Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 19 de março de 2020 Neste vídeo vamos tratar um pouco mais do comandinho MD5SUN Que faz hashing MD5 Nosso assunto aqui é sumário de mensagens, continuamos trabalhando com o MD5SUN Aqui eu tenho Alice e Bob que eu carreguei aqui apenas para ilustração Vou aqui trabalhar um pouquinho mais com a Alice aqui para demonstrar o funcionamento da ferramenta MD5SUN Uma coisa que a gente não viu ainda no vídeo anterior foi como tratar o resultado do MD5 de um arquivo Eu vou fazer aqui um arquivo qualquer, fazer aqui uma mensagem .txt Escrever uma mensagem para o Bob, Alice escrevendo uma mensagem para o Bob Aqui Alice escreveu uma mensagem simples para o Bob Está ali a mensagem Com o MD5SUN eu consigo ver qual é o hash MD5 da mensagem .txt Então está aqui o hash MD5 O problema é que quando a gente está trabalhando com algoritmos de criptografia mais para frente Principalmente a assinatura digital que a gente vai estar lidando com o certificado digital Essa informação aqui ela está aparecendo para mim em formato ASCII Porque se eu guardar essa informação aqui em um arquivo Vocês vão ver aqui por exemplo a letra A que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto binário Olha só, a letra A estava aqui do lado em hexadecimal Ela é a número 97 em binário Isso aqui na verdade é uma representação em hexadecimal mas está jogando para mim essa informação em ASCII E não é o caso, digamos que eu tenho realmente uma transferência pela rede Eu preciso trabalhar com essa informação em binário Para ver essa informação em binário eu posso utilizar o próprio xxd Que é o xdump, comandinho xdump Fazendo da seguinte maneira, fazendo o mesmo eco que eu tenho aqui E convertendo essa informação aqui para "-r", "-p", não lembro certinho o que é o r e o p Vamos verificar aqui no xxd O que é o r e o p, o r é reverte E o p, o p é para mostrar em modo plano, então reverte aqui Ele reverte para binário, xdump para binário, que é o que eu vou fazer aqui Então r-p, vou guardar aqui mensagem.md5 Guardei a informação que saiu aqui em um arquivo Então vou ter dois arquivos aqui, mensagem.md5 e mensagem.txt A mensagem.txt tem 60 bytes e a mensagem.md5 tem 16 bytes 16 bytes, 16 vezes 8, ou seja, 128 bits Que é o tamanho do hash em md5, 128 bits Agora sim, agora eu tenho o md5 real aqui da mensagem Ele está em binário e é assim que a gente encontra ele trafegando na rede Ou dentro de algum certificado, então aqui ele está em binário Como que eu posso verificar ele? Se eu fizer aqui um cat no arquivo md5, vocês vão ver que ele vai imprimir aqui uns caracteres estranhos Até inclusive eu já prejudiquei aqui o meu prompt Vou ter que reiniciar a máquina da Alice Estou reiniciando aqui a máquina da Alice Possivelmente eu não perdi o arquivo, eles devem estar por aqui ainda Está aqui ó, mensagem.md5 Com o comandinho xdump É... Menos ps para listar em... Em hexadecimal, md5 Mensagem.md5 Opa, perdendo Está aqui, eu tenho em binário Para hexadecimal essa informação Que no... Que se eu executar novamente que o md5-sandemensagem.txt Está aqui ó É o mesmo... Mesmo hexadecimal Agora sim, agora eu tenho essa informação De maneira... De maneira mais completa Um trabalho bem comum aqui com o md5-sandemensagem Vou colocar vários arquivos para o destinatário Para que ele possa conferir o md5 de cada arquivo Eu vou fazer aqui um exemplo Vou criar uma pastinha mkdir anotações E aqui eu vou fazer uns... Três ou quatro arquivos aqui de anotações Então vamos lá nanoanotação1.txt Oi Bob Esta... Anotação1 De exemplo Assinalice Vou fazer outro arquivo de anotação Na anotação Oi Bob Anotação2 De exemplo Mais um arquivinho aqui Oi Bob Anotação3 Para exemplo Vou fazer um quarto arquivo aqui Anotação4.txt É... Oi Bob Última anotação É isso Certo Eu fiz quatro arquivos aqui de tamanho diferente De tamanhos diferentes Olha só E cada um vai ter um... Um... Um hash diferente Vamos verificar aqui Como que eu posso Gerar o hash desses quatro arquivos ao mesmo tempo Para isso eu posso usar aqui ó md5-sandemensagem É... Anotações... Perdão Md5-sandemensagem Asterisco.txt E vou gravar no arquivo Anotações.md5.txt Ok Se eu der um cat no arquivo Anotações Eu vou ver aqui que eu tenho O md5 É... De cada arquivo É bem comum assim Você fazer download na internet E já vir assim o hash Com uma lista de arquivos Com essa lista de arquivos aqui Eu tenho cinco arquivos agora Cinco arquivos O meu Anotações aqui Chega até Ser maior né Do que o... Do que os outros quatro arquivos Mas é só uma ilustração E vou compactar essa... Essa pasta aqui Anotações.tar.gz Para anotações Ok Compactei a pasta Vou enviar Essa pasta compactada para o Bob Então aqui o Bob vai receber a pasta Ok Ok O Bob recebeu a pasta Vou trabalhar só com a tela do Bob Agora aqui Como se fosse uma conferência Do outro lado Então aqui ele tem O anotações.tar.gz Uma coisa interessante Lembrando o checksum Dá para listar aqui Os arquivos internamente Do anotações.tar.gz Ele tem um arquivo aqui dentro E tem um checksum aqui A do arquivo Se esse checksum não bater Ele vai dar um aviso ali Que o arquivo foi corrompido Vamos descompactar esta pasta Este arquivo, perdão Anotações.tar.gz E aqui eu tenho uma pasta anotações Vou acessar esta pasta anotações Dar um ls Aqui apareceu Todos os meus arquivos e anotações E aqui o Bob Do outro lado ele pode conferir Conferir este arquivo aqui E ver se ele Se essas anotações aqui Elas estão com o MD5 correto Posso usar também se eu quiser Um comandinho aqui Perdão Uma opção aqui do MD5sum Vamos ver se mostra aqui Menos Menos Help Que é o Menos C Se eu colocar o Menos C aqui MD5sum Menos C Anotações .md5.txt Eu não preciso rodar o MD5 em todos os arquivos Ele mesmo já vai fazer o teste aqui E ele vai dar um ok E vai dizer que tem falha Se tem algum arquivo incompleto Vamos fazer aqui um exemplo Pegar a anotação 3.txt Eu vou remover aqui uma letra Ou um número Salvar A hora que eu rodar de novo aqui o MD5sum O cheque para verificar todas as informações Ele vai me avisar Olha, teve um arquivo que falhou Esse comandinho é útil assim Se você tem que transferir vários arquivos Dêem uma origem para um destino Você pode fazer uma verificação completa Ele avisa aqui no final Um cheque-sum Não bateu MD5sum Um cheque-sum Não bateu Por fim Por que que o MD5sum MessageDies também É chamado de Fingerprint Ou seja, impressão digital O que Alice e Bob podem fazer É Um ligar para o outro Por telefone Mandar um e-mail Vocês não estão confiando Na transferência da rede E Alice pode tirar um fingerprint Do arquivo Anotações.tar.gz O Bob também tira o fingerprint desse arquivo E os dois podem conferir via telefone Olha Claro que é um pouco ruim Aqui de soletrar Mas eles podem garantir ali Que o arquivo Não foi adulterado O Bob liga para Alice E fala assim Alice diga aí qual que é o número Alice vai dizer 2e87bb Até chegar o ac2 Conferiu, bateu É o mesmo arquivo Então É seguro Claro O MD5sum Hoje já não é mais seguro Ele já está obsoleto Já não é mais recomendável Para esse tipo de De Esse tipo de segurança Mas Mas ainda aqui no nosso exemplo É só uma ilustração Pessoal acho que é isso Aqui era só para complementar os comandinhos De MD5 Obrigado pela atenção de vocês Até o próximo assunto A gente vai trabalhar com algoritmos de SHA SHA Security Hash Algorithm Que é o SHA O famoso SHA Obrigado pela atenção Até o próximo Obrigado